Olá pessoal, tudo bom com vocês? E aí, como foi esse feriado? Foi bom? Descansaram, brincaram bastante, fizeram algumas atividades? A gente espera que vocês tenham aproveitado bastante esse feriado. Agora vamos dar início à nossa semana de aula. Você vai pegar aí o seu livro, pois nós teremos hoje aula de português. Preste bastante atenção no nosso conteúdo, você não pode perder nada. Fique bem atento. Vamos lá começar a nossa aula? Vamos lá pessoal, vocês vão pegar o livro de vocês nas páginas 271 e 272. Hoje nós vamos fazer a leitura de mais um texto. É muito importante que você, aluno, leia bastante. Existem vários tipos de textos literários. Com certeza existe algum que você possa gostar. Então é importante que você tenha esse hábito da leitura. Procure ler histórias, contos, histórias de quadrinhos, mangás, jornais ou revistas. Você tem que praticar a sua leitura. Isso melhora a sua compreensão de texto, isso melhora a sua interpretação, a sua escrita. Só tem benefícios, coisas maravilhosas quando a gente pratica a leitura, tá certo? Então vamos lá para o nosso texto de hoje. Hoje pessoal, nós vamos ler um texto chamado Vida de Papel, de Rosana Skronskin. Ok pessoal? Vamos lá para a nossa história de hoje. Estava sossegado no meu canto quando um homem me abriu e me encheu de pipocas. Sem a menor cerimônia, uma mulher me pegou e foi me levando. Ela comia pipocas com os olhos, a boca, os dentes de muita fome. Quando acabou, meteu a boca dentro de mim, soprou um grande sopro e eu comecei a estufar. Bum! Tudo chacoalhou. Um terremoto? Não era não. A rua continuava no mesmo lugar, com as pessoas apressadas, as buzinas focando, tudo nervoso, mas normal. A mulher deu uma gargalhada e, sem mais nem menos, me deixou cair ali, no meio da rua. Mal tinha me levantado quando veio um carro a toda velocidade para cima de mim. Só me livrei daquele amasso achatante porque uma ventania me empurrou para a calçada. Veio um guri esquisito vindo para o meu lado. Ele começou a me chutar sem a menor consideração. Logo eu, que não tinha feito nada, fui rolando rua abaixo até que ele resolveu seguir em frente sozinho. Foi embora sem nem dizer um muito obrigado ou um desculpe meu mau jeito. Fui assim, desviando-me dos pés que ameaçavam me pisar, sem rumo nem destino. Quando uma coisa peluda se aproximou, fui me arrastando para uma pá e da pá eu caí em uma lata. Lá dentro estava cheio de coisas. O que era essa coisa peluda? Isso mesmo, uma vassoura. Então, o que foi que aconteceu até aqui? Nós estamos falando de quem? Do saco da pipoca. O saco da pipoca viu que o homem pegou ele, encheu de pipocas. Uma mulher pegou essa pipoca, comeu-se de forma esfomeada. Depois pegou esse saquinho, encheu e pá, papocou, causando um grande estrondo. Depois disso, ela descartou o papel no chão. Olha aí que falta de educação. É certo, gente, a gente jogar papel no chão? É claro que não. A gente tem que colocar no cesto de lixo. Ah, tia, mas não tinha um cesto de lixo perto. O que é que eu podia fazer? Quando não tem um lixo perto de você e você está com alguma coisa na mão, um saquinho de pipoca, uma latinha de refrigerante, uma garrafinha de água, segura um pouquinho. Mais na frente, pode ser que você ache um cesto de lixo ou então guarda na sua mochila, na sua bolsa. Que aí, quando você chegar em casa, você pode descartar de maneira correta. Mas o pobrezinho desse saco de lixo foi jogado no chão. De repente, um carro passou e ele disse Ufa, quase que passou em cima de mim. Mas não passou porque na hora que o carro ia passando, uma ventania levou esse papel para a calçada. Logo em seguida, um menino que estava andando pela rua começou a chutar esse papel para lá, para cá e foi embora. Mas que coisa, por que as pessoas estavam tratando esse saco de papel assim? Ele estava ficando triste e chateado. Até que uma pessoa chegou e pegou uma vassoura e pegou esse papel. Aí sim, colocou ele no lugar certo, colocou ele no lixo. Mas e agora? O que será que aconteceu com esse papel? Vamos dar uma olhadinha. A casca de laranja, cheirosa como sempre, foi logo me entrelaçando num abraço. Um papel amassado e sujo disse para eu não me envergonhar por ter ficado meio amarrotado. Estava entre amigos e senti que ele era o meu lugar. Olha aí, o saco de papel foi parar no lixo e encontrou outros personagens, outras pessoas que também estavam no lixo. A casca da laranja, um papel sujo amassado, né? Então, pessoas que foram descartadas igual ao saco de papel. Um botãozinho quebrado contou que tinha caído da blusa de uma dona em um elevador. Quase se perdeu no tapete feupudo. Foi o aspirador que o salvou. Mas todo agitado, o botão disse que a melhor aventura vinha agora. Uma longa viagem os esperava. Que longa viagem é essa? Eles estavam todos no cesto de lixo. O botãozinho que tinha caído da roupa da mulher também estava lá e estava super ansioso por essa viagem. Para onde será que eles vão? Hum, eu acho que eu já sei. Ele estava certo. À noitinha, um caminhão bem maneiro me levou com minha turma. Demos adeus à amiga casca, ao bagaço de milho e à paçoquinha emborolada. Encontramos garrafas, outros papéis, latinhas charmosas e vidros bons de papo. Fomos parar em um lugar grande com esteiras e máquinas. E aí pessoal, vocês olhando para essas imagens, a gente já entendeu que a viagem era do carro de lixo, não é verdade? A gente já sabe que eles iam fazer uma viagem. Todos esses materiais, todos esses lixos iriam para algum lugar. E vocês sabem para que lugar eles estavam falando? Isso mesmo, eles estavam falando provavelmente de um centro de reciclagem, onde todos esses materiais podem ser reutilizados. Eles se despediram dos materiais com alimentos, resíduos como o bagaço do milho, a casca da laranja, a paçoquinha emborolada. E ficaram perto de quem? De garrafas, papéis, latinhas e vidros. Olhei quantos materiais recicláveis o papelzinho, o saquinho de papel encontrou. Fiquei tão amigo de uns papéis que inseparáveis fomos unidos pela máquina. E a melhor das surpresas, tudo aquilo estava ali só para nos embelezar e nos tornar úteis de novo. Virei folha de caderno junto com meus amigos. Nunca tinha imaginado que eu era tão importante para ter um tratamento tão especial como esse. Olha aí que legal. O papelzinho que estava se sentindo todo o tristonho por estar amassado, ter jogado para lá, ter sido jogado para cá. Agora ele tinha sido reciclado, tinha se juntado a outros papéis também que foram descartados e virou um novo papel, virou um caderno, virou um objeto que poderia ser reutilizado por outras pessoas. Nas prateleiras de uma loja, fomos parar nas mãos de um garoto. Éramos brancos, mas ele desenhou uma árvore cheia de flores e frutos coloridos em cima da gente. Acho que o saco de papel agora, como o caderno estava bem feliz, ele estava branquinho e agora todo colorido com a figura, colocou a imagem que a criança desenhou nele. Arrancou-nos do caderno e nos pregou numa parede. Estamos em uma sala onde sempre há crianças. Até hoje elas se aproximam e ficam nos admirando. Vocês podem acreditar nisso? Do saquinho de pipoca à vida de artista. Como eu sou feliz! Olha aí, que final legal! O saquinho de papel, achando que ia para o lixo e não tem mais utilidade, virou uma folha de caderno e foi utilizado por uma criança para fazer um lindo desenho e ficou lá exposto a sua arte, o seu desenho para todas as crianças verem. Ele ficou bastante contente com esse resultado de como ele se tornou. Agora, pessoal, nós vamos ver do nosso texto vocabulário. E vocês já sabem o que é vocabulário. São o significado de algumas palavras que existem no texto que talvez a gente não possa saber o significado. Por exemplo, o que significa cerimônia? Conjunto de atos e procedimentos formais. A palavra embolorada significa mofada, que vem de mofo. A palavra entrelaçando, amarrando uma ao outro. A palavra gargalhada significa risada. A palavra guri significa menino ou criança. E a palavra maneiro significa bacana, legal. A gente viu essa palavra maneiro aí nas variações linguísticas das regiões do nosso país. Ok, pessoal? Então, essas palavras são o vocabulário do nosso texto. Nós vamos agora para a nossa atividade. Você vai pegar o seu livro e vai abrir nas páginas 173 e 175. Certo, pessoal? Vamos lá. Fiquem bem atentos. Vamos lá. É da página 273 a 275, tá? Não é I-275, ok? Vamos lá na página 273. Reescreva as frases usando o significado das palavras destacadas. A menina deu uma gargalhada bem alta. Então, você vai substituir a palavra gargalhada por um significado diferente. O guri é bastante esperto. Vai substituir a palavra guri. Seu jeito maneiro agrada as pessoas. Mas vai reescrever a frase substituindo a palavra maneiro. Dois. Leia novamente este trecho do texto. Sem a menor cerimônia, uma mulher me pegou e foi me levando. Agora, escreva o significado da palavra cerimônia de acordo com o texto. Três. Escreva uma frase com o significado das palavras apresentadas. Por exemplo, a palavra entrelaçadas e a palavra emborolada. Você vai escrever uma frase que se encaixa com essas duas palavras. Página 274. Você concorda com o título Vida de Papel? Justifique sua resposta. Quem é a personagem principal do texto? Três. O que mudou na vida dessa personagem? Quatro. No final do texto, a personagem está feliz. Por que ela está feliz? Cinco. Para refletir. Você concorda com a atitude da mulher que jogou o saquinho de papel no chão? Por quê? Foi aquilo que a gente conversou, né? Será que essa atitude de pegar o papel e lixo e jogar no chão é correta? E você vai dizer sim ou não, colocar uma vírgula e depois colocar a sua resposta. Capricha na letra e não se esqueça de colocar a letra maiúscula no começo, tá certo? Sexta questão. Faça a releitura desse trecho do texto. Do saquinho de pipoca, a vida de artista. O que a personagem quis dizer nesse trecho? B. Este espaço é seu. Desenhe a parte do texto que você mais gostou. Você vai imaginar, vai fantasiar em alguma parte. Imaginar como seriam os personagens dessa história aí, né? Se você fosse ilustrar e vai desenhar aqui bem caprichado no livro, ok? Questão C. Agora escreva uma frase sobre ela, né? Sobre essa parte do texto que você gostou. Ok, pessoal? Essa foi a nossa atividade. Espero que vocês façam a atividade e que vocês realmente tenham compreendido todo o nosso conteúdo e tenham gostado da nossa história, tá bom? Até a próxima aula e tchau, tchau!